Eu Sempre Quis Eu Não Ando Nesse Carro Nem De Carona Eu Não Vou Sujar De Barro Assoalho Da Linda Bichona Olha Pra Bichona Que Linda Bichona Lá Vai A Bichona Que Bela Caminhonetona Olha Pra Bichona Que Linda Bichona Que Bela Caminhonetona Olha Pra Bichona Que Linda Bichona Lá Vai A Bichona Que Bela Caminhonetona A Frente É Vistosa A Traseira É Lindona Ela É Toda Charmosa Grande Dessa Bichona Eu Tiro Chapéu Pra Bela Caminhonetona Eu Tiro Chapéu Pra Bela Caminhonetona Esse Carro É Pra Que Pode Eu Não Sou Filho De Bacana A Vila Me Sacode Eu Ando Com O Pé Na Lama Pra Mantê-Los De Beleza Eu Preciso Muita Grana Me Desculpe Companheira Me Desculpe Companheiro Eu Não Aceito Carona Pela Sua Gentileza Eu Também Lhe Agradeço E Lhe Trouxe Parabéns Pela Caminhonetona Olha Pra Bichona Que Linda Bichona Lá Vai A Bichona Que Bela Caminhonetona Olha Pra Bichona Olha Pra Bichona Que Linda Bichona Lá Vai A Bichona Que Bela Caminhonetona Lá Vai A Bichona Lá Vai A Bichona Lá Vai A Bichona Que Bela Caminhonetona 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 Olha pra Bichona, que linda Bichona, lá vai a Bichona, que linda Bichona